O Alfredo Neto, o Alfredo que está nas ruas da cidade, é hora da gente saber como que está a movimentação no terminal rodoviário de Três Lagoas. Afinal de contas, né gente, feriadão prolongado, muita gente viajou. E Alfredo, como que está a movimentação no terminal rodoviário aqui de Três Lagoas? Bom dia novamente pra você. Olá, bom dia novamente. Ana, tá intensa o nosso repórter cinematográfico Max Silva. Vai dar aquele zoom pra você, aquela passeada aqui no terminal rodoviário. Horário de pico, pessoal que está chegando. O ônibus acabou de chegar de São Paulo com a remessa de pessoas. E é claro, pessoas esperando aí outros carros, como é o jargão utilizado pelos motoristas para Campo Grande, Dourados, entre outras partes aí do Brasil, como o Bauru e também para Araçatuba, que é os principais locais aí que as pessoas acabam pegando os ônibus e também aonde eles acabam fazendo baldeação. Muitos aqui também, Ana, acabam utilizando a rodoviária aí como ponte aí pra poder vir fazer o café da manhã e conversar com as pessoas. Tem muitas pessoas, é horário de rush, como é dito, os ônibus estão chegando, alguns ainda estão a caminho da rodoviária, de algumas empresas, uma acaba de chegar, aonde desceu uma grande remessa de passageiros e outros estão vindo para cá, aonde a maioria desses passageiros irão embarcar com destino. Campo Grande, Ribas do Rio Pardo, também Araçatuba, Bauru, São Paulo e assim, essas pessoas acabaram de fazer baldeação para outros pontos, já que a maioria desses locais citados são pontos aonde são feitos baldeações para o Nordeste, para o Sudeste e Sul. Agora, aqui na rodoviária, a movimentação é intensa, a gente sabe que essa movimentação vai até nove horas, nove e meia e depois ela retoma de novo esse grande fluxo, essa grande movimentação a partir das dezesseis horas, que são os horários de maiores fluxos dos ônibus, aonde acabam chegando para fazer essa baldeação também, aonde Três Agostas acaba sendo um ponto de baldeação para vários ramais rodoviários, aonde ônibus que fazem a linha São Paulo, Campo Grande, acabam deixando aqui passageiros que têm como destino a área sul do Mato Grosso do Sul e também a área nordeste, aonde fica Paranaíba, Aparecida Boado, entre outros municípios. E assim a gente vai acompanhando essa movimentação, Ana. E com essa movimentação que chama aí para o começo da abertura do comércio de Três Lagoas, que a gente vê a retomada pós-feriado, fica aí para aqueles que estão nos acompanhando, os horários de funcionamento do centro, aqueles que pretendem ir ao centro comercial Três Lagoas. Hoje as lojas na área central reabrem as portas a partir das 12 horas. A partir de 12 horas essas lojas estarão de portas abertas para atender a população e é claro as lotéricas também começando aí a fazer o atendimento após o almoço. Os bancos, as pessoas vão ter que fazer uma consulta no site dos bancos para saber o horário correto dos bancos, que é claro cada banco aí fizeram o acerto com a Fenabran, a Federação Nacional dos Bancos, junto com o Sindicato dos Bancários para ter o horário aí confirmado. Mas possivelmente a partir das 9 da manhã, de amanhã, os bancos retomarão o atendimento normalmente, Ana.